Um chancherense que confecciona facas artesanais e que são vendidas até para fora do país. Esse é o assunto do nosso TVT de hoje aqui no Canal Ideal. Eu sou o Eder Morez e para um oferecimento de Cicobi Credemoc Faça Parte, convido você a conhecer um pouquinho mais do trabalho do Richard. Esse som é companheiro diário do Richard. Ele produz facas artesanais e outros tipos de lâminas em chancherê. Há cinco anos ele decidiu deixar de lado a profissão de professor para ser um artesão cuteleiro. Todo mundo me conhece como professor. A gente ficou aí durante quase 20 anos dentro de sala de aula, trabalhando no estado e tal, em outras situações também, no estado do Paraná. Mas é uma coisa assim que sempre me encantei, né? Eu iniciei como amador, na verdade. Foi mais por uma questão de rob, comecei a produzir algumas peças para dar de presente para os amigos. E a partir daquilo a demanda começou a crescer, né? O pessoal começou a pedir para comprar as peças e estamos aí desde 2015 como profissional. A cutelaria evoluiu muito e hoje o que vemos são verdadeiras obras de arte. Isso, eu fujo um pouco da escola tradicional de cutelaria do sul do Brasil, digamos assim, né? A gente se inspira muito no que é produzido na Europa, Estados Unidos, hoje, que tem uma tradição de ferraria, digamos assim, né? Então a gente busca sempre essa referência. É, o processo é 100% feito à mão, né? Todo ele é feito à mão. Naturalmente a gente usa algumas ferramentas e tal, mas a gente possui certificação de peças 100% feita à mão. O Richard também participa de feiras por todo o país expondo o seu trabalho e até já representou Santa Catarina em uma das maiores feiras de artesanato. Isso, a gente participa muito de feiras, assim, né? Tanto regional quanto nacional, né? Inclusive a gente teve duas vezes no Recife representando Santa Catarina e o município de Xoxerê enquanto cutelheiro. Também duas vezes em São Paulo, né? Então a gente está sempre para fora, assim, tentando mostrar o trabalho. E o trabalho do Richard é feito todo manualmente e as peças demoram dias, às vezes, para ficar prontas. Um exemplo é essa espada aqui, olha só. Essa espada demorou cerca de uma semana para ficar pronta. E essa espada é um pedido que vai para um cliente no estado de Goiás. Mas algumas peças já foram até para fora do país. Olha, eu já mandei para a Itália, Estados Unidos, Austrália e uma bem interessante foi para o deserto de Varum, na Namíbia. A profissão requer talento, habilidade e criatividade. Mas isso já deu para ver que o Richard tem de sobra. Isso, a gente produz, na verdade, o que o cliente pedir, né? Réplica de espadas medievais, machado viking, peças para cozinha, peças para churrasco, enfim. Uma variedade de lâminas aí. E, bom, pode entrar em contato com a gente pelo telefone, né? Via WhatsApp ou pelas redes sociais. A gente tem a página no Facebook e no Instagram. Hotelaria Aço de Guerra.